Parem de agredir esse saco, vou te moer na porrada, é uma banda? Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, nossa, ficou até branco, cuidado com o Ash, que é o Ash que vai aparecer, ai meu deus eu não consigo mirar desse jeito, meu deus, seu cusão vem aqui, tá pensando te dar uma sacadora, isso aqui tem serra, vou encerrar teu cusão, ei carai, mas já, puta que pariu, não derreca essa escape, ai esses meninos são muito traquinhos, ué, que que eu não consigo, ah, ué, 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 armei, caraio mano, to apertando e não vai, ela investigou a porta, acredita nisso? Apertando, bola, bola, bola nada, apertei x e ela investigou, eu acho que o Chris precisa de mim para abrir a porta. Tu tava apertando o que Ricker? Bola, 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 nossa, para, para, parecendo a pessoa que você, para, parecendo a uma bando assim essas coisas. E aí E aí E aí Porra Porra Pega aí Não, pega a munição agora, você tá pegando a munição toda Cadê você? Vai, Curitia Vai, Curitia É o É o pai da Jasmine Aqui é Fazer um negócio na cabeça Do Daladinho É o Sultão Se fosse inteligente, você tirava a cara da janela Vai, Curitia Meu Deus do céu Ai, Jesus Ai, porra que é? Eu vou bater nos melão aqui Tá tranquilo que eu sou do Karate Acabou minha bala Acabou minha bala, eu só sou do Karate Quando eu tenho um revólver Coisado aqui Toma Onde é? Eu não sei Olha ele respawnou, ele respawnou em mim Vai, Caralho Tá tranquilo Eita, bichão Vamo lá Disenso, passando, passando, senhor Nossa Ui Uh 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 Saí, cara É um gênio Cara, eu tomei o dano, eu achei que eu tava longe do suficiente Meu Deus do céu Cuidado aí, cuidado aí, cuidado O Zerva, eu não sei o que eu tô fazendo Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô ficando louco Eu não tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco Tem muito bicho em volta Eu não sei pra onde é que eu vou Achei munição Nossa, achei muita munição Ah, acho que eu tinha... Oh, atrás de mim Socorro Socorro Ah, meu Deus do céu Não conseguiu Ah, vou só passar, senhor Disenso, só passar, só passar Isso, 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 perfeito Haha, você não me pega Você não me pega Toma, que eu sou da capoeira, né Tá ligado Ei, matei o cara no chão Eu queria pular Agora eu tô cercado Uh, meu Deus do céu Eu sou da capoeira Mas ela quer... Ai, porra Cadê você? Cuidado, eu vou dropar uma nuke BUM Tchau